Em uma cantina, o sucesso de venda no verão são sucos preparados à base de polpa de frutas. Um dos sucos mais vendidos é o de morango com acerola, que é preparado com dois terços de polpa de morango e um terço de polpa de acerola. Para o comerciante, as polpas são vendidas em embalagens de igual volume. Atualmente, a embalagem da polpa de morango custa R$ 18,00 e a de acerola R$ 14,70. Porém, está prevista uma alta no preço da embalagem da polpa de acerola no próximo mês, passando a custar R$ 15,30. Para não aumentar o preço do suco, o comerciante negociou com o fornecedor uma redução no preço da embalagem da polpa de morango. A redução, em real, no preço da embalagem da polpa de morango deverá ser de... Aí você tem os itens. Muito bem, amigos, vamos partir agora para uma resolução. Observe que para fazer o suco, são utilizados dois terços da polpa de morango e um terço da polpa de acerola. A polpa de morango custava R$ 18,00. Então, temos aqui dois terços de R$ 18,00, mais um terço do valor correspondente à polpa de acerola. A polpa de acerola tinha o preço de R$ 14,70. Então, dois terços de R$ 18,00, quanto que dá? Dá 12. Observe, um terço de R$ 18,00 é você dividir 18 por 3, dá 6. Então, dois terços é o dobro de 6, portanto 12. Agora, um terço de R$ 14,70 vai dar R$ 4,90. Você pode fazer isso até com cálculo mental. Basta você entender que R$ 14,70 é o mesmo que R$ 12,00 mais R$ 2,70. R$ 12,00 mais R$ 2,70 dá R$ 14,70. Por que eu quebrei o R$ 14,70 dessa maneira? Porque 12 dividido por 3 dá 4. E R$ 2,70 dividido por 3 dá R$ 0,90. Então, dá para fazer até com cálculo mental. Um terço de R$ 14,70 é R$ 4,90. Então, o custo para produzir um suco de morango com acerola é 12 mais R$ 4,90. Portanto, R$ 16,90. Mas o que aconteceu? O preço da polpa de acerola aumentou. Passou de R$ 14,70 para R$ 15,30. Então, o comerciante negociou um desconto no preço da polpa de morango. Ela era R$ 18,00 e ele conseguiu que houvesse ali um desconto. Mas ele não diz na questão qual é o preço na embalagem da polpa de morango. Ele não diz. A gente indicou por X esse preço, ok? No entanto, para fazer o suco, o cálculo continua sendo o mesmo. Utiliza-se dois terços da polpa de morango e um terço da polpa de acerola. A polpa de morango, com o desconto, eu não sei quanto ficou custando, não. Mas a polpa de acerola, a gente sabe que passou de R$ 14,70 para R$ 15,30, ok? Então, dois terços desse valor aqui da polpa de morango, que eu estou indicando por X, eu posso indicar por 2X sobre 3. E um terço de R$ 15,30 é muito fácil. É R$ 5,10. Basta você pensar assim. Um terço de R$ 15,00 é R$ 5,00. Um terço de R$ 0,30 vai dar R$ 0,10. Então, um terço de R$ 15,30 é R$ 5,10. Então, esse aqui ficou sendo o custo para produzir aquele suco após as alterações. A gente quer que esse custo se mantenha o mesmo. Ele diz isso, para não aumentar o preço do suco, o comerciante negociou com o fornecedor uma redução no preço da embalagem da polpa de morango, para não aumentar o preço do suco. Se ele não aumentou o preço do suco, quer dizer que o custo na produção do suco tem que ficar o mesmo. Para ele não ter que repassar isso aí para o consumidor. Então, a gente pode dizer que 2X sobre 3 mais 5,10 deve ser igual a 16,90. Ou seja, o custo permaneceu o mesmo. Embora o preço da polpa de acerola tenha aumentado, a gente espera que o preço da polpa de morango sofra uma redução. A gente não sabe para quanto. Na verdade, é isso que a questão quer saber. Ele quer saber a redução. Bom, o custo deve ter permanecido o mesmo. Então, é igual a lei. 2X sobre 3 mais 5,10 igual a 16,90. Agora, para poder lidar com a equação sem fração, eu multipliquei todo mundo aqui por 3. Todo mundo por 3. 2X sobre 3. Quando eu multiplico por 3, cancelo 3 sobre só 2X. 3 vezes 5,10 dá 15,30. A gente até tinha observado isso aqui. E 3 vezes 16,90 dá 50,70. Agora, subtraindo 15,30 dos dois lados, do lado esquerdo ficamos só com 2X. 50,70 menos 15,30 dá 35,40. Agora, dividindo por 2 dos dois lados, encontramos X igual a 17,70. O que é que isso significa? Significa que ele conseguiu uma redução no preço da polpa de morango e o preço da polpa de morango passou a ser de 17,70 reais. Então, antes custava 18 reais. Depois da redução, passou a custar 17,70 reais. Houve, portanto, uma redução de 30 centavos. Se houve uma redução de 30 centavos, professor, então o item correto é o item E. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, clique em gostei. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações para você ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho